Boa noite pessoal, estamos aqui em mais uma sessão da Horror Expo Live, recebendo aqui o nosso querido Rodrigo Aragão, cineasta Fábulas Negras, Marcel Portolo, grande ilustrador, artista de primeira, Rodrigo Ramos, roteirista, estamos em boa companhia. Boa noite pessoal. Vou começar com uma pergunta para o Rodrigo Aragão, nesse ano com esse super lançamento do Cemitério das Almas Perdidas, como que está a receptividade e o orgulho por conseguir apresentar um projeto tão bonito? Obrigado, muito feliz, é um filme muito antigo fazer esse filme, um filme de estúdio, épico, com luta de espada, então é só uma coisa de vontade desde criança, assim, ao mesmo tempo é uma coisa muito estranha, porque esse ano é muito estranho, né? Então é um filme de 2020, nunca esperava ter um filme de 2020, nunca esperava que a primeira sessão do filme fosse um drive-in por um motivo tão assustador como a pandemia mundial. É um ano muito louco, é um ano muito louco, é um ano muito louco. É um ano muito estranho. Rodrigo Ramos, vocês estão com um projeto muito legal com o trabalho na Carniça Quadrinhas, explorando muito, junto com o Marcel, essa parte de folclore brasileiro, né? Qual que é a importância e a riqueza do folclore brasileiro para vocês? Cara, eu acho que o nosso folclore, assim, ele é, por ter tantas origens diferentes, né? A gente tem gente da Europa, do Japão, e veio de cada um monte de país diferente, assim, e a gente conseguiu juntar tudo isso numa panela e criar um folclore só nosso, assim, que é muito rico, né? E eu acho que é material inesgotável, assim, fonte inesgotável de lendas e mitos, que a gente consegue transformar isso num terror brasileiro, né? Propriamente nosso, assim, sem ter que ficar reaproveitando coisas de outros países, né? Como Múmia, Frankenstein, essas coisas. A gente olhar para o nosso, para as nossas origens, assim, e tirar daí os nossos medos, né? Que são muito particulares, eu acho que... E aí o Carniça Quadrinhas surgiu disso, né? O primeiro trabalho que a gente fez, ele é uma releitura do Corpo Seco, né? Da lenda do Corpo Seco, com alguns elementos ali da mitologia do Edgar Allan Poe. Aí depois a gente fez o Lama, né? Que até o Rodrigo Aragão escreveu a quarta capa para a gente, né? Que é sobre um desastre muito parecido com o de Mariana, que também se aproveitou ali de nossos monstros, né? Para criar uma história de terror. E agora a gente está com o Canil, que a gente lançou em março, né? Acho que no último evento de quadrinhos que teve, que foi o... Vou lançar o Canil Apocalipse. É, foi o Antes do Apocalipse, exatamente, né? Que é o Canil, que está aqui, ó, no cantinho. Que é uma história de terror, né? Se passa dentro de um presídio, assim. Nada mais brasileiro que isso. É, acho que a nossa ideia foi essa de misturar as influências que a gente tem de filmes e literatura de terror e tal com uma bela homenagem ao Mojica também, que estava desde a nossa concepção inicial do Carniço, e de retomar também uma tradição que o Brasil tem de quadrinhos de terror, né? O Brasil tem uma produção muito grande de quadrinhos de terror. O quadrinho de terror sempre vendeu bem aqui no país, assim, e ao mesmo tempo é uma categoria que sempre é uma das primeiras a ser atacada. E aí a gente tem uma galera muito boa fazendo terror, né? Hoje em dia, né? Nos quadrinhos, no cinema e tudo mais, na literatura. E a gente sente que é um momento que é para a gente botar tudo que a gente realmente gosta, assim, e produzir, né? Então a nossa intenção, assim, quando a coisa foi tomando um volto mais sério, assim, quer dizer, no Carniço foi muito bacana, e aí agora a gente todo ano quer lançar algum, né? Tem um compromisso de todo ano fazer algum novo trabalho com esse nosso selo, né? De onde surgem as tuas influências, Marcelo? Cara, eu não sou um cara muito dos quadrinhos em termos de desenho, né? Eu sempre fui mais um cara da pintura, né? Quando um moleque, assim, fazia aula de pintura e tal, trabalhei com caricatura muito tempo e tal. Aí quando eu fui fazer quadrinho, eu não tinha essa coisa muito de super-heróis, nunca foi uma questão. Eu comecei a desenhar quadrinhos por uma vontade de... Vinha um monte de aluno meu de desenho lançando quadrinho, e eu ali ensinando quadrinho não tinha lançado o meu, sabe? Uma coisa meio estranha. Então eu resolvi parar para fazer, e aí quando eu escolhi fazer algo independente, veio natural a questão de fazer algo de terror, porque profissionalmente eu não fazia nada de terror, né? Eu desenhava livros infantis, livro didático, coisas fofinhas, bonitinhas e tal, e as histórias que eu gostava de ler, gostava de ver e tal, eu não trabalhava com isso. Então foi por aí. É isso, assim, a minha influência varia muito de cada trabalho, né? Cada trabalho eu tento me alimentar de influências que vão se relacionar com aquele trabalho. Mas, no geral, eu bebo mais na fonte da pintura mesmo, e, obviamente, do cinema, na questão visual, estética, assim. Muito legal. Aragão, você, desde o nome da empresa, trabalha muito esse lado das fábulas negras. De onde surge essa ideia de explorar o folclore nacional com tanto sucesso? Cara, o folclore nacional sempre me encantou. E, desde muito novo, eu escuto as pessoas falarem que o folclore nacional é infantil. Acho que muito por causa do Monteiro Lobato, né? Sempre tinha amigo que falava, poxa, lá fora tem lobisombe, vampiro, aqui a gente tem uma mula sem cabeça, que coisa mais sem graça. Mas, quando você escuta pessoas mais velhas, pessoas com conhecimento um pouco maior, essas lendas são realmente assustadoras. O respeito que se tem é outra. Então, você sente que uma geração nova não conhecia esse lado. Eu fiquei muito interessado em retratar esse lado, ou uma versão mais assustadora dessas coisas, que até então, salva aí alguns quadrinhos, como a Espectro, né? Pegava isso aí, tinha pouquíssima referência. Então, para um cineasta que gosta de fazer monstros, é um prato cheio você morar em um país que não explorou devidamente suas lendas. E uma coisa também que me encanta bastante é a maioria das lendas brasileiras elas são através de uma tradição oral. Então, quando você muda de região, aquela história muda completamente, né? Quem conta um conto aumenta o ponto. Então, se você pegar, por exemplo, para a loira do banheiro aqui do Espírito Santo, se chama Mulher de Algodão. Tem outros lugares que é a menina do nariz de algodão, né? Então, os detalhes vão se transformando e tudo é muito cinematográfico, né? Então, é quase esse... Não tem como não brincar com isso. Não tem como não utilizar isso no cinema de terror brasileiro. Rodrigo, uma coisa que eu estava... Quando a gente estava fazendo o Canil, que é o nosso último trabalho, a gente estava pesquisando bastante, assim, lobisomem, né? E aí, o lobisomem brasileiro, tá? A gente tem tanta coisa de lobisomem brasileiro, tem tanta variação. Alguns anos atrás, teve uma outra historinha que eu fiz um lobisomem que ele era um porco, assim, né? Que tem algumas regiões que falam quase o porcolhomem, assim, né? Porcolhomem. E aí, para esse do Canil, a gente, cara, a gente viu tanta coisa. Aí eu falei, eu quero fazer um lobisomem diferente, né? E aí a gente acabou indo para esse caminho, assim. É um país muito grande, né? A gente tem muita... É muito diverso, é muita coisa. Você sabe que aqui, na minha região, na minha infância, o lobisomem era completamente diferente, que ele só se transformava uma vez por ano. no período da sexta-feira santa. Então, não tinha essa cor da lua cheia. E o que eu achava melhor de tudo, o que eu espero uma hora fazer, é que o lobisomem ia para o manguezal, à noite, comer caranguejo, velho. Porque ele gostava, na verdade, de pegar os caranguejos com os caranguejos. Eu acho isso incrível. Incrível. Até você tem uma experiência muito boa com o lobisomem, né? Que teve o seu lobisomem aí que circulou pela internet como se ele fosse real, né? É, passou até em Cidade Alerta, passou o raio do meu lobisomem, cara. E aí você vê uma tristeza que você trabalha ali, faz um pingo, faz campanha, tenta lançar, se esforça. Aí você consegue dois mil views, né? Aí vai um carinha lá e fala olha, esse lobisomem aqui é de verdade. Consegue quatro milhões de views, velho. Uma semana. Oxe, estou fazendo alguma coisa errada. Tem que fazer pegadinha para o YouTube, Rodrigo. É isso, é o futuro. A gente está vendo uma leva artística nova muito interessante de uns cinco anos para cá no Brasil, né? O universo fantástico com muito mais qualidade e competência até, né? É, animador. É um desafio muito grande ficar martelando, quebrando esses preconceitos que muita gente no Brasil tem por não conhecer o cinema brasileiro do universo fantástico e não conhecer quadrinhos brasileiros também, né? Como é que a gente pode romper ainda mais esses paradigmas e atingir um público ainda maior? Bem, nossos amigos aqui vão falar, Edu, que o mercado de cinema e de quadrinhos estão os dois na berlinda, né? Os dois estão em uma situação complicada. Eu acho que o cinema de terror é de nicho mesmo. Não dá para agradar todo mundo. É um fato. E a gente nem deve tentar fazer isso. Mas existe um grande disparate entre uma bilheteria de um filme mediano, americano, sei lá, A Chorona, que é uma lenda latina que é feito de uma maneira muito mediana lá e, de repente, é uma bilheteria incrível e se juntar, talvez, toda a produção de audiovisual de terror do Brasil dos últimos anos não vai dar a bilheteria desse filme mediano, né? Isso é um disparate aí, mas eu acredito que é um processo. Diante de tantos processos terríveis que a gente está passando, nosso cinema, nossa cultura, eu acho que o terror também é uma coisa que, com a quantidade, vai vindo qualidade e é um processo que eu acho que, aos poucos, vai se quebrando, né? Você espera que um filme seja muito ruim? Olha, não foi tão ruim assim. O próximo... A gente está fazendo muita coisa boa, realmente. Falta o público brasileiro descobrir isso, mas eu acho que no cinema é um movimento ainda recente, tem pouco tempo ainda, né? Não é uma questão de... Desculpa te cortar, Ramos. Não é uma questão também de verba de marketing no final e de grandes distribuidores, essa guerra toda? Rapaz, olha, vamos entrar em distribuição de cinema brasileiro aqui, a gente vai chorar, porque vai ser muito terrível, vai ser muito dramático. Vamos falar dos quadrinhos, que talvez a distribuição para quadrinhos seja mais legal para HQ. Não é tão melhor assim, viu? Porque no final a gente passa pelo mesmo processo, com as devidas proporções ali, porque o quadrinho, de certa forma, ele é mais fácil de fazer, porque você não depende muito de tanto orçamento assim, no sentido de... Você vai pagar um artista, um escritor, vai pagar uma impressão e tal, e a gente começou a ganhar um corpo maior agora com as plataformas de financiamento coletivo. A Comic Con Experience foi um... Deu um grande empurrão aí no quadrinho nacional, porque eles dedicam uma área gigantesca do evento, que é o maior evento de quadrinhos do Brasil e tal, sei lá, se é o do mundo, eu acho que é. É o dos maiores do mundo, sim. É, então, e aí eles deram um espaço, eles dão uma importância muito grande para o quadrinho nacional. Então, eu acho que o quadrinho nacional em si, ele está com um fôlego maior. O horror vai ser sempre essa coisa de nicho, né? A gente tem... Quando você coloca todo mundo ali, você vai disputar com o cara que está fazendo super-herói, que está fazendo história dramática, autobiográfica, que está fazendo comédia, que está fazendo cartoon. Então, o horror, ele vai ter sempre essa característica de nicho, de ter que disputar um espaço. mas a gente vê muita gente crescendo na produção de terror. A gente tem editoras que estão começando praticamente direcionar a sua produção toda para o horror. Eu acho que a gente tem ainda um grande espaço para ocupar, mas está funcionando. Pelo menos o quadrinho tem ali suas dificuldades, mas ele está começando a se expor, a ser visto, está começando a ser visto. Eu acho que o caminho é esse, na verdade. A gente está num país que tem muita dificuldade de se ler qualquer coisa. Antes de pensar num mercado de quadrinho, a gente tem que vencer essa barreira de botar as pessoas para conseguirem ler e tal. Então, o quadrinho é assim, a gente precisa mostrar que a gente existe e disponibilizar isso para o máximo possível de pessoas. Uma coisa que eu acho engraçada de falar é que o horror, a gente sempre fala que é um nicho, é um nicho, e eu concordo que ele é um nicho, mas, ao mesmo tempo, ele atinge todo mundo e todo tipo de gente. Isso é muito legal. Você vende um quadrinho de terror para pessoas de todas as classes sociais e lugares, você atinge todo mundo. Às vezes, as pessoas podem ter um pouquinho de vergonhinha, de dizer que gosta de terror e horror e tal, mas, assim, você está fazendo algo que atinge todo mundo, sabe? E isso, acho que é um ponto que a gente tem que focar, sabe? A gente está contando uma história que pode funcionar para todo mundo. Isso eu acho bem legal. Sim. A gente está vendo um paralelo agora. Hoje, tive um parceiro nosso na Alemanha visitando o Museu dos Irmãos Green, e a gente vai lançar essa visita online e tal. E eles têm vários contos obscuros de terror que não são tão conhecidos como o Branca de Neve, os contos padrão que foram para a Disney, né? E a gente vai ter o Gilberto Barulho, que é um dublador importante, narrando esses contos no evento. E é muito interessante ver, assim, a oportunidade de mostrar coisas novas de horror e ver que esses caras acabaram investindo muito no lado mais popular do negócio, apesar que os contos dos grint sempre foram sombrios de qualquer forma. Então dá para desenvolver muita coisa em horror, em literatura, em cinema e tudo. O campo é muito vasto, né? É, eu acho até que o Rodrigo Aragão, ele é muito feliz quando ele coloca o nome da produtora de Fábulas Negras, né? Eu acho que tem essa relação que até com o que o Marcel falou, que o horror, ele atinge todo mundo, porque o horror, ele, assim como os Grimm faziam, as histórias que eles contavam serviam para uma questão de espiar alguns terrores ali, falar sobre algumas coisas do momento, né? Que eles viviam ali, ensinar algumas coisas. Eu acho que o horror, ele sempre cumpre esse papel, né? Até hoje, assim, a gente tem, cada década, fala do seu momento ali através do terror de uma forma particular. Eu acho que o terror, eles são realmente fábulas, é uma maneira da gente lidar com os nossos medos, os nossos problemas de uma maneira bem universal, assim. Por isso que eu acho que o horror, ele é eterno, né? A gente pode ali ter algumas dificuldades, mas quem gosta mesmo, consome e ama o gênero, porque ele tem muito mais a dizer, ele tem uma função social muito maior do que os outros gêneros. o impacto do horror é 100% sempre, né? Se a pessoa não gosta, ela respeita, tem medo, mas ela mexe. É, vem por aí. Eu falo, a gente nasce e cresce com medo, né, cara? A gente tem medo do escuro, a gente tem medo da morte, né? A gente sabe que um dia ela vai postar na gente, né? Então, assim, esse medo, ele está lá dentro mesmo e a história de terror, seja qual for o veículo, o terror, ele te toca e ele cria uma emoção de verdade, né? Eu costumo contar, assim, é uma maneira minha até de defender um bom filme de terror. Uma vez eu peguei um taxista que era um o Brutamonte, um cara muito grande, assim, e eu estava indo entregar uma cabeça decepada para um... Estava com a cabeça numa caixa. Conversa bem, tem uma cabeça aqui, não, não vou te mostrar, não, mas está aqui dentro. E falei que trabalhava com filmes de terror e o cara começou a falar como ele odiava, que ele achava terror uma coisa muito boba, muito sem graça, que ele não consumia, lá tinha seus 50 anos e não consumia aquilo. E uma vez, quando ele era jovem, ele era pré-adolescente, ele assistia um filme ridículo sobre um pessoal que estava no gelo e tinha um alienígena que tomava as copas dos outros, aquele alienígena... E ele assistiu aquilo e ficou duas semanas sem dormir, ele tinha medo de ir no banheiro, ele tinha medo de ir na cozinha e tal. Então, assim, eu falo, cara, olha que coisa incrível, cara. Você ficou com medo de um filme de ET, velho. E você desse tamanho todo, até hoje, com 50 anos, você tem medo por causa desse filme, cara, olha como é que terror é demais, né? Você fala que o negócio não presta uma autodefesa. Então, a maioria das pessoas realmente não gosta dessas coisas é porque tem medo, velho. Não admite, mas tem muito marmanjo medroso que não tem coragem de achar um filmezinho mediano de terror. E eu lembro como a gente sempre ouvia as histórias de terror no interior, assim, elas não eram contadas como histórias de terror, elas eram contadas como causos, né? Com quem viveu aquilo. Elas eram histórias que aconteceram com pessoas, né? Os personagens tinham nome e sobrenome e as pessoas conheciam, né? Com quem aconteceu aquelas histórias. Eram histórias de terror. Eles não tratavam por esse nome, mas a nossa tradição é de contar histórias de terror. Uma coisa que eu sempre gosto de falar também, e a gente conversa bastante, eu e o Rodrigo, e a gente está num ano sugêneros, assim, tipo, a realidade, cara, é sempre pior, né? A realidade é sempre mais horrível, é sempre mais perigosa e tal. E a ficção é a maneira da gente conseguir lidar com essa realidade, né? Seja para nos entreter, seja para fazer a gente refletir, seja para vencer nossos medos, seja só para distrair. Então, assim, eu acho que o horror é fascinante por isso, assim, a gente está, na verdade, brincando um pouco, deixando a realidade até mais interessante, mais palatável, ou com uma maneira de a gente entender o que está acontecendo à nossa volta, sabe? Isso que me é interessante, né? No contar histórias de terror. É, o horror que a gente vive, especialmente no Brasil, com pandemia ou sem pandemia, não tem ficção que supere isso. Não. Não tem roteiro nesse nível com nem o somente. Daqui a 50 anos ou menos, vai ter filme aí, 2020. Sabe assim? Filme. Não tenho curiosidade. Exatamente, cara. E, assim, vai ser uma merda de um filme ruim, cara, porque o roteiro é ridículo. Exato. Tem os vilões horrorosos, os vilões sem motivação, exagerados, os vilões, né? Exato. O povo de cultura vai olhar assim, olha só, não faz sentido isso. Essa história... Quem que escreveu essa merda? Rodrigo, uma curiosidade pessoal. Tem um filme teu que eu adoro, que tem um pintinho diabólico. Como surgiu essa ideia do pintinho diabólico? Cara, aquilo é maravilhoso, cara. Essa coisa dos causos. Tem um personagem que me encanta muito que é o diabinho da garrafa, né? A pessoa pensa, cara, você tem um caramunhãozinho. Poxa, que legal, né, cara? Você tem um capetinho assim que você perde o negócio lá. Se o capetinho escapar dali, você está ferrado que ele vai te... E aí, quando eu fui ver lá os livros de Cipriano e essas coisas, comecei a ver que se usava ovos de galinha, ovos, né? Para criar esse ser que é totalmente... Bem, mesmo se a magia fosse real, seria impossível, porque seria muitos, muitos e muitos anos de trabalho para se criar. Mas eu sempre tento pensar na lógica biológica, por mais absurdo que seja... A criatura. A coisa, né? Então, se o diabinho vem de um ovo, de um ovo de galinha, ele tem que ter uma cara de galinha, velho. Ele tem que ter alguma coisa de galinha. E aí surge a ideia. A ideia faz muito sentido quando está na minha cabela e você faz, e você vê que é um bicho meio ridículo, mas você trabalha com isso. Eu falo que, quando a gente desenhou o design do Saci para o Curta do Mojica, nós passamos as duas semanas discutindo se o Saci tinha arrego ou não, se ele tinha uma bundinha com duas bocas ou não. E a gente queria uma perna central, não seria uma perna direita ou esquerda, ela era central. Se a perna fosse central, ele tem bundinha? Podia que apareça no filme, mas é importante para a gente saber como seria. É verdade. mais ou menos assim que funciona, não sei a seis desenhando quadrinhos. Eu ia complementar, quando você está criando a criatura, tem coisa que nem vai aparecer na história, mas você que está fazendo tem que saber. essa do canil que a gente fez agora, o lobisomem, a gente usou uma coisa que é a ideia do homem que virado do avesso, a pele sai, é como se a raiva dela tomar forma, então, ele vira uma criatura de carne. É uma das muitas versões do nosso episódio. Eu nem lembro de onde que foi essa, mas assim, eu fiquei, cara, isso não faz sentido nenhum, porque ele cresce e aí arrebentaria a pele, ele vira uma criatura ou não, mas tipo, a lógica entra na coisa do pesadelo, quer dizer, beleza, ele vai virar um monstrão e isso, de alguma maneira, faz sentido. Você está desenhando ali, tá, como é que esse dente vem aqui, eu acho muito legal ficar pensando nessas coisas inúteis, assim, e que você vai ver na hora da história, você tem que ver o que funciona e o que não funciona. E o saci, eu acho que é uma das criaturas mais difíceis de se trabalhar, assim, do nosso folclore, né? A gente até fez, a gente está lançando, no período de pandemia, a gente está lançando quadrinhos online, né? Porque não está tendo evento e tal, a gente começou a fazer algumas historinhas curtas no nosso Instagram, que é uma série que a gente chamou de causos justamente por isso, né? Seriam histórias baseadas em causos que a gente ouviu e aí a gente está criando ali periodicamente. Uma delas é com o saci, né? É baseado num pesadelo que eu tive uma vez com o saci e aí é difícil de pensar, tá, como tornar o saci uma criatura ameaçadora, né? Porque a gente tem muita essa coisa do Monteiro Lobato ali. Então, tem 500 mil tipos de saci, né? Tem 500 mil tipos, você vai ver, tem aí os estudiosos dos sacis e tal, aí cada canto do país tem um tipo de saci diferente, que faz... Brasília tem vários sacis que ficam dando um pouco de trás. É muito doido, é muito doido. Mas eu acho fascinante. Eu tenho uma tia de 95 anos que ela conta que uma vez ela viu o saci e essa foi a inspiração do roteiro que o Mojica filmou, foi esse caos, que ela tinha que buscar leite numa fazenda vizinha e quando estava indo para a fazenda, ao entrar na fazenda, no portão, o saci estava de pé no portão da fazenda olhando para ela e ela largou tudo e voltou correndo para casa chorando porque havia visto o saci e ninguém nunca acreditou nela e hoje, com 95 anos, ela afirma que ela viu o saci no portão. Meu pai, que é o irmão mais novo, na teoria dele, ou seja, a teoria geral é que era um macaco, não lembro o nome do macaco que deveria estar ali em pé no portão, agarrar no portão, com um rabo grande e baixo que poderia aparecer uma perna para uma jovem, uma criança meio... Mas eu acho isso extraordinário, eu pensei muito nisso, cara, como é que esse bicho se disfarça, né? Eu queria fazer ele se encolhe e vira uma moita também, porque eu pensei, como é que ninguém nunca capturou esse bicho? então ele deve ser muito esperto. Tem que jogar peneira para capturar ele, né? É muito bom. Eu quero contar para vocês que são realizadores e nesse momento HQ é mais fácil de se produzir do que a audiovisual, né? Eu quero compartilhar esse monstro com outras pessoas. Essa aqui é uma boa oportunidade, que é um monstro muito regional aqui do Espírito Santo que pouca gente conhece, que é o seguinte, o sétimo filho homem de uma família, ele vira um lobisomem, né? Lá, uma vez por ano, na sexta-feira santa, ele vai pegar aqui na ele. Mas se for a sétima filha, ela vira uma pata e é uma pata terrível, é uma pata que ela tem lâminas na asa e ela, basicamente, ela voa e ela pode atacar pescadores sexualmente até. Você pode ser violentado, você é pescador homem, está trabalhando de madrugada do seu barco, pode aparecer uma pata de dois metros de altura e de violentar sexualmente. Aqui no Espírito Santo isso pode vir a acontecer. Eu tenho muita vontade de fazer esse filme. foi genial. eu acho que pode ser uma coisa assustadora e quando todo mundo rir quando fala uma pata, mas eu acho que uma transformação de uma pata ia ser muito legal. Quando eu vi um cisnei negro, falei, olha aí, é quase a pata. E você ser atacado por uma pata no meio da noite, você vira um taxista traumatizado de 50 anos depois, morre de medo. mas é, deve ser... Cara, isso deve estar da Sam isso aí. Compartilhar, aproveitar esse momento para fazer assim, compartilhamento de monstro do folclore. Você comentou mais cedo da mula sem cabeça, assim, eu acho um dos monstros nacionais é um dos meus preferidos, porque é um cavalo sem cabeça que cospe fogo e normalmente ele vem de uma... É uma mulher que se envolveu com um padre, que ela é amaldiçoada e se transforma numa mula sem cabeça de noite e tal. É muito terrível, e a galera fala, ah, mula sem cabeça, bicho besta e tal. Não é, cara, é uma história pesadíssima. É, ué. Vamos fazer ainda alguma com mula sem cabeça em algum momento. eu quero desenhar uma mula sem cabeça. Assustador, pode ser bom, cara, uma garganta degolada, não é, cara? É terrível, velho. Pegando fogo. É, a própria cabeça pegando fogo ali. É uma frustração que eu tenho na minha infância, que na minha primeira infância eu peguei o Cílio do Capão Amarelo, a versão clássica, eu cheguei a pegar aquilo e tinha lá uma temporada, eu lembro bem, assim, falaram muito da mula sem cabeça, eu ficava doido para ver ela e quando aparecia era uma lanterna que eles usavam, era uma coisa super, uma luzinha de uma lanterna assim no mato. Foi muito frustrante para mim, até hoje não fizeram esse monstro bem. Quem sabe saia uma coisa boa daqui. a gente fez uma outra série que são cartãozinhos, que é o medo raiz, aí o Rodrigo fez um pequeno conto falando da Cuca, eu desenhei a Cuca, a Cuca dá para fazer versões muito macabras, porque ela é basicamente uma bruxa que se alimenta de criança, assim, né? É verdade. E aí a gente via aquele jacaré de pelúcia com a peruca loura, assim, fica meio, né? Aquele olhar meio que balança, assim, né? Pois é, eu acho até simpático, fofo e tal, mas tipo, não dá, né? Mas o fotógrafo... Eles nunca saberão o que é uma cuca daquela. Mas eu acho que, cara, resumindo, a gente tem um monte de criatura que pode ficar muito legal, muito mais sombrias, porque as histórias são sinistras, elas são... A vida do brasileiro no geral é pesada, né? É barra pesada. No campo, mais ainda. Então, assim, de onde vem esse folclore, assim, né? Então dá pra você fazer coisas muito interessantes, assim. E eu acho curioso como as coisas que os nossos avós faziam de ouvir essas histórias e passar pra frente, a gente tá fazendo isso também, só que com o suporte de uma mídia, né? O Rodrigo tá fazendo filme, a gente tá fazendo quadrinhos, mas a gente tá pegando todas aquelas histórias que a gente ouvia ir contando pra outras gerações. É. É bonito, né? Eu acho um privilégio. Também? Eu acho. O nosso é um privilégio, cara. Sempre agradeço muito por fazer monstros e conseguir pagar minhas contas com isso. É muito bom. É o máximo, né? Todas as dificuldades, mas é muito bom. Aragão, o que você recomenda pra alguém que quer entrar hoje no cinema, que quer produzir no universo fantástico? Se você quiser entrar no cinema, não vai, não. Se quiser produzir, é roubada, cara. Saiba que é uma grande e absurda roubada. Mas eu sempre falo disso, se é uma necessidade grande, você sente que esse aí é o... Você precisa fazer isso, então vai lá. Utilize o que você tem à sua volta. Eu, normalmente, quando eu... Em muitos estados brasileiros, você encontra pessoas que sempre falam Ah, eu quero muito fazer, mas aqui é difícil, aqui não acontece nada, aqui você não tem apoio. Então, entenda, você não vai ter apoio. E aí, onde você mora, é o local que você tem para produzir. Então, assim, veja o que há de melhor no seu local, que é pitoresco, porque é bacana, veja quais são os artistas, quem está querendo atuar, veja quem está querendo ter interesses parecidos com o seu para juntar e faça. Eu, falando aí como... Me sinto bem velho falando isso, mas não é eu que veleci tanto, é a tecnologia que acelerou demais. Mas, na minha adolescência, eu queria fazer filme e você ter acesso a uma filmadora era uma coisa dificílima, para você ter uma VHS, meu amigo, com aquela bateriazinha do lado aqui. Ninguém tinha aquilo. Hoje, você tem celulares aí filmando em 4K, preço super... Você não precisa filmar em 4K também. Faça e veja se a experiência é maravilhosa. Se a experiência for maravilhosa e mesmo se o resultado não for tão bom, o próximo vai ser melhor, o outro vai ser melhor. Se a experiência não for maravilhosa, vai arrumar outra coisa que, como eu disse, é roubada. E você, Marçal, para quem quer desenvolver uma carreira artística hoje no universo fantástico, como você diria? Eu acho que é mais ou menos o mesmo conselho do Rodrigo, mas, assim, talvez nessa área de desenhar, vamos dizer assim, é mais amplo, né? Quer dizer, você pode embarcar em caminhos bem variados, né? A questão é você ter prazer no que você está fazendo ali também para você se desenvolver nisso, né? Você tem que ter um trabalho muito bom e isso significa você fazer isso bem. E para você fazer isso bem, você tem que estar gostando de fazer isso, né? Se você ficar só fazendo, trabalhar com desenho e fazer coisas que você ficar sempre preso ali, sei lá, de repente é melhor você estar fazendo outra coisa, né? Se você vai fazer, vai ficar reclamando, vai achar que está tudo horrível, está tudo muito ruim e tal, tipo, cara, para, faz outra coisa, né? Eu penso meio assim, tem que estar te dando prazer. Agora, o conselho básico é aquele, prepara um bom portfólio, faz um... junta seus melhores trabalhos e mostra para o máximo possível de pessoas. Então, vai ser pela internet, vai ser indo em evento, vai ser indo de encontro às pessoas que podem se interessar pelo que você faz, seja lá qual for a área, né? Hoje, cara, tipo, eu sou... eu estou engatinhando na internet, aí eu vejo uma molecada que já... já começa a desenhar com sei lá quantos mil seguidores e blá, blá, blá e tal e um único conselho que eu digo assim, cara, curtida não vai necessariamente pagar suas contas, assim, sabe? Tipo, o que você posta e ganha de curtida não é necessariamente um bom trabalho que vai ser, sabe? Então, equilibre essas expectativas e ponha a cara a tapa. Por aí. E você, Rodrigo, para alguém que entra nos quadrinhos hoje, o que precisa? Cara, precisa ter muita vontade, né? Assim como o Aragão falou, eu acho que o quadrinho, ele está muito mais fácil de você conseguir produzir. Hoje, mesmo quadrinho, literatura, né? Você tem plataformas de financiamento, você consegue produzir isso online, né? E aí você tem muitos eventos onde você consegue conversar com os artistas. Tipo, eu conheci o Marcel por conta de uma Comic Con e aí a gente começou a conversar e a gente desenvolveu uma parceria juntos. Então, você tem que estar envolvido nesse meio, assim, para você conseguir achar o seu caminho. Não vai ser fácil da primeira vez. Se as pessoas não gostarem da primeira vez, você escuta o que elas estão falando e usa isso no seu próximo. Pega o que as pessoas falarem e você vai sempre evoluir. eu acho que produzir quadrinhos, produzir arte no Brasil é uma coisa que exige muito... É um impulso criativo, né? Você não consegue segurar o impulso criativo, né? Então, se você estiver envolvido com aquilo porque você sente essa necessidade, você tem como realizar, né? Mas entenda que é difícil. Você tem um país que não leva muito a sério cultura, que não leva muito a sério trabalhos intelectuais e criativos e tudo mais. então você tem que ir mesmo com muita vontade e você tem por onde fazer, né? Hoje em dia eu acho que eu só fui começar a produzir quadrinhos aos 40 anos, né? Então é uma coisa que eu sempre quis fazer mas eu não tinha como. Foi quando a gente começou a entender, né? Eu tinha um trabalho que dava pra eu bancar a produção. Eu conheci o Marcel que era um artista que estava disposto a trabalhar comigo num projeto e tal. Então, você tem que focar e ir procurando meios. É fácil de fazer. É fácil no sentido de... É realizável. Mas você tem que estar bem afim. Não glamourize. Claro, claro. Aragão, você tem hoje o melhor filme da tua carreira na mão no ano mais desafiador pro cinema também. Quais são os próximos passos? Porque assim, esse filme merece estar nas salas de cinema em peso pra todo mundo estar lá em peso. inclusive todos nós queremos ver na tela grande. Ah, eu também. Sou louco pra ver a tela grande. Adoraria. Eu acho que continuar produzindo. Eu acho que a artista tem que tentar colher a fruta da época, né? É um momento que eu adoraria. Sinceramente, eu adoraria lançar o filme logo, o mais rápido possível, porque eu acho que as pessoas estão precisando se interter, ver coisas divertidas, ver... É um momento que a gente está precisando muito disso. Mas está bem complicado lançar um filme, então acho que agora é tocar com calma, vamos fazer um circuito de festivais. E nesse momento, quero até conversar com o Marcel e o Rodrigo Ramos sobre novos projetos, mas nesse momento eu estou muito interessado em produzir coisas muito, muito pequenas para a internet. Muito parecido com essa questão ligada ao folclore, às causas mesmo, então a gente está meio na mesma pegada, porque para mim é importante a gente continuar produzindo, claro, pagar as contas e a maior parte das pessoas terem acesso. Para você chegar na tela grande hoje, você precisa resolver tantos problemas que são muito maiores do que qualquer diretor, do que qualquer produção, então acho que se há internet nesse momento é a nossa possibilidade, então vamos utilizar delas. Eu também sou um novato total aqui na internet, nunca me fascinou muito, mas acho que está na hora de utilizar isso. Estou curtindo muito, inclusive, essa semana agora eu produzi um primeiro curto-metragem com quatro pessoas só, a maior parte da minha família, mesmo que tal de casa, com máscara, o ar livre, uma nova realidade, mas foi bom, foi bem bom estar filmando, é muito importante para mim. Muito bom, muito bom. Uma última pergunta para todos vocês. Filme preferido de terror? Um só. para começar aí. Para mim, Os Inocentes, eu acho que é uma obra-prima, eu acho que você consegue ver aquela belíssima história de terror, você consegue ver algumas camadas ali, além do que da história de terror, tem umas questões sobre sexualidade, repressão e tal, que é o de 62, é o... 61. 61, isso aí. Que foi agora refilmado aí, o ano passado, com os órfãos, e agora na série da Mansão Bly, mas o original, o filme original, que é baseado no livro, é maravilhoso, cada vez que eu assisto, eu percebo um detalhe diferente e como ele é perfeito, eu não consigo ver defeitos naquele filme. Boa. Marcel? Marcel, estou pensando que é difícil escolher um, é muito difícil, vou falar um, mas que não vai ser, é o meu preferido da última hora, assim, cara. Boa. Acho que o meu preferido da última hora, eu vou falar do que é o Homem de Palha, dos anos 70, obviamente, e não o Nicolas Cage gritando abelhas, mas eu acho, é um puta filme, na verdade, assim, eu vi recentemente ele, era uma falha do meu caráter e aí ele está sendo o meu filme favorito que está mais na minha memória aqui, então, eu acho que é um filme que todo mundo tem que ver e ele é muito irônico, é muito, um musical de terror bizarro, irônico e que chuta qualquer regra e eu acho muito, é fantástico, você vai ver o Cristofelino e os melhores papéis da carreira dele. Oi? Ver ele agora é muito bom, assim. Pois é, pois é. Ele é muito oportuno. Ele é muito oportuno, é melhor nem falar muito, vejam esse filme, eu acho que... Boa pedida. Eu já assisti tantos filmes de terror na minha vida, tantos filmes, tem tantos filmes que eu amo tanto, é muito difícil quando eu penso nisso, escolher um, acho até meio, é muito difícil, quase impossível, mas eu sempre penso quando eu estou mal, quando eu estou, que a gente fica balas claro, balançado, será que é isso mesmo? O filme que eu sempre coloco e fico feliz, e eu termino muito feliz, é o Fome Animal, do Peter Jackson, eu sempre estou vendo e revendo, eu sempre faço coisas novas, acho uma aula de cinema aquilo, que é tão bom, então se você está mal, vai performando mal, que você vai se sentir muito melhor, e toma um banho depois, é ótimo. Excelente pedido, excelente pedido. Muito bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, terminando mais um episódio aqui para a Horror Expo Online, é uma honra poder ser amigo de vocês, poder conviver com vocês, e compartilhar, vocês fazem parte da família do Horror Brasileiro, com grande orgulho. Obrigado, gente.